Tudo bom, pessoal? Seis horas da manhã, seis e quinze da manhã e tá um trânsito aqui, como vocês podem ver aqui pelas laterais, tá um trânsito absurdo aqui pra pegar a rodovia. Vou descer pra Passadinha hoje, então acho que deve ter... É, tem um caminhão ali de bombeiro. Então deve ter acontecido alguma coisa aqui, tá um trânsito absurdo pra sair daqui. Vamos conversar um pouquinho, eu já ia gravar esse vídeo quando eu chegasse lá, mas vamos conversando por aqui. Eu recebi algumas mensagens aqui, alguns prints, na verdade, de uma fala do Desantes, do governador da Flórida, falando sobre a questão dos brasileiros, né? Eu vou deixar o print aqui pra vocês, aquilo aqui que me mandaram. O post, como vocês viram, diz que o governador Desantes disse que não precisaria de brasileiros, o que não é uma verdade, porque foi retirado totalmente do contexto, se vocês forem assistir lá a fala dele, né? Você vai ver que a história inteira era um pouco diferente. Ele tava falando sobre a questão da invasão que houve na Flórida de diversos tipos de imigrantes, principalmente a Flórida, ela é um foco muito grande de imigrantes indocumentados, não ilegais, né? Ela tem muitos indocumentados, enquanto outros estados tem muitos ilegais, por razão da fronteira mesmo, né? Você vê, pra chegar na Flórida via fronteira, a única forma da pessoa chegar ali é nadando, né? Não tem, não existe uma fronteira terrestre com outro país ali. Então, a única forma dessa pessoa chegar ali seria nadando, o que reduz bastante aí as chances dessa pessoa. Ela vai chegar de barco, vai chegar daqueles botezinhos, daqueles veleirinhos pequenininhos, enfim. É um número muito menor de pessoas que chegam ali de forma ilegal. Mas, ali na Flórida, nós temos um grande número de pessoas indocumentadas, que são aquelas pessoas que entram e mentem ali no border e falam que vão ficar 15 dias, 20 dias, um mês, e acabam ficando indeterminadamente. Tem outras pessoas que vêm de outros estados e acabam ficando lá na Flórida também, mas a Flórida é um grande porto de chegada de pessoas indocumentadas, né? E quando você fala de brasileiros ali, a fala dele quis falar sobre brasileiros, e eu mesmo já venho falando isso há muito tempo pra vocês, essa foi a principal razão que me motivou a não continuar na Flórida. e eu morei na Flórida há muitos anos, foi justamente a impregnação que teve ali de brasileiros. E as pessoas, talvez pela facilidade, as pessoas acham que a facilidade da língua vai ajudar alguma coisa, eu acho exatamente o contrário, eu acho que quanto mais você... Se você quer sair do Brasil, você tem que sair totalmente. Ah, mas eu vou ter dificuldade de me comunicar, sim, por um mês, dois, depois você vai pegar. Então, assim, você vai se forçar a entrar numa cultura diferente. E quando você chega ali, você vai acomodar, né? É natural do instinto do ser humano. Então, enfim, eu acho que é o contrário do que as pessoas, muitas pessoas, não vou dizer todas, mas muitas pessoas pensam. Mas o que o governador DeSantis quis dizer, é que, e eu concordo com ele, é que a Flórida hoje, e eu já falei isso pra vocês, se tornou um grande polo de jeitinhos. Você antigamente não via uma série de coisas acontecendo ali, você não via algumas facilidades, entre aspas, você não via alguns pequenos delitos sendo cometidos com tanta frequência, você não via. Você não tinha tanta discórdia entre as próprias comunidades. Você não tinha tantas reclamações, e eu tenho visto muito isso, porque eu tenho um amigão meu, que ele é presidente de uma associação de condomínios, são vários condomínios, é uma construtora que construiu diversos condomínios, e tem uma gestão meio que... Cada um tem uma gestão individual, mas eles juntos se reportam a uma gestão comum. E esse meu amigo, ele é presidente dessa gestão. Nossa, o sol tá bem no meu rosto aqui, ó. E aí o que acontece? A gente... Ele começou a ter uma série de problemas, e ele já falou isso pra mim várias vezes, ele é brasileiro. E ele me falou várias vezes, Daniel, é incrível a quantidade de problemas que nós temos nos condomínios entre os próprios brasileiros. Então, seja por... Uma mulher brigou com a outra, e aí os maridos acabaram comprando a briga, ou um filho brigou com o outro na escola, e um acabou comprando a briga do outro, e aí as famílias se envolvem, e aí começam a fazer aquelas picuinhas internas de condomínio, e a fofoca de um falando da vida do outro, e aí o outro reclama, e vai lá e faz uma representação no condomínio. Enfim, é um denunciando o outro, porque a rampa da garagem não tá limpa, né, com o jato que tem que passar e manter do jeito que tá, a grama que tá mais alta do outro. Ele falou, é um caos isso daqui. Então, eu tenho certeza que, como governador, o DeSantis tem acesso a esse tipo de informação. E quando você tem um acesso a esse tipo de informação, e você começa a perceber que vem muitas dessas reclamações, partem de um endereço comum, de uma referência comum, como a parte da comunidade brasileira. É um brasileiro. Aí você olha aí a nacionalidade, brasileiro. Aí você olha aquele, brasileiro. E aí, ah, não, esse aqui foi preso com um DUI, que cresceu, assim, absurdamente na Flórida, o número de prisões por DUI. DUI é você dirigir sob a influência de alguma substância controlada ou ilícita, né? Então, por exemplo, se você estiver tomando um remédio forte, o médico vai dizer pra você, você não pode dirigir, porque senão você vai tomar, vai ser preso por DUI, e vai responder a um processo criminal, porque aquilo ali tira você das suas funções cognitivas normais, ou drogas, ou álcool, ou alguma coisa nesse sentido. E o número de prisões de DUI que aconteceram entre 2000 e 2023, ela é gigante, a curva de crescimento. E você começa a olhar que não houve, assim, uma infestação de americanos na Flórida. Houve, sim, uma migração muito grande, principalmente do pessoal da Califórnia. Houve, sim, uma migração... Existe na Flórida uma migração temporária de americanos que saem do norte, descem pra Flórida no inverno. Isso acontece mais há dois, três meses. O que existem de pessoas que mudaram mesmo pra Flórida, você vai ver que o número de brasileiros que foi pra lá e acabou ficando é gigante. Então, o que o governador DeSantis quis dizer não é que ele é contra o brasileiro. Tanto que ele continua ali na frase dele. Ele não acha que nenhum país tem o direito de simplesmente uma pessoa sair do país e entra lá e fica. E eu concordo com ele. Tem que haver um processo seletivo pra saber se os Estados Unidos também querem essas pessoas dentro do país. Você querer vir, bacana, legal, super positivo, mas e aí? Os Estados Unidos têm interesse em você estar dentro do país? Porque o seu interesse sozinho não é suficiente pra que haja uma reciprocidade aí nessa aliança que vai se formar. Não basta você querer uma coisa e tentar fazer no forceps. Como eu já disse, isso é invasão. Se você é a favor desse tipo de invasão, bacana, pega um homeless, leva pra dentro da sua casa, deixa ele morando lá dentro da sua casa. Ah, mas ele não toma banho todo dia? Ele come toda a comida da geladeira? É a mesma coisa. Muitas vezes. Esse homeless pode até trazer pra sua casa um dinheiro que ele pega no farol ou que ele recebeu. Ele vai dar pra você. Mas isso por si só não é suficiente pra que você tenha uma simpatia e uma empatia com ele pra que você possa efetivamente trazê-lo pra dentro e tê-lo como um personagem da sua família. Foi isso que o governador Descentes quis dizer. Então, muita gente está deturpando isso. Muita gente está colocando isso de uma forma negativa. E eu concordo com ele. Não concordo com algumas questões de radicalismo extremo. Mas eu acho que nessa questão da imigração, sim, os Estados Unidos têm que ter a palavra de opção. Eu quero você dentro do meu país ou eu não quero você dentro do meu país. E eu acho que a primeira forma pra você ter um eu não quero você dentro do meu país é tentando fazer a migração de uma forma agressiva, invasiva e muitas vezes até desrespeitosa. Certo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Obviamente, com respeito. Vamos debater essa história aí. Muitas pessoas questionam isso. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que a melhor forma pra você resolver o problema de quem está aqui dentro é você impedir que novas pessoas continuem entrando ilegalmente. Então, fecha a fronteira. Resolve. Debate. Resolve quem está aqui dentro. Depois disso, aí começa a ver como vai ser essa questão de controle de fronteiras. mas, obviamente, quem aplica visto normalmente e legalmente não é impactado em absolutamente nada por isso. Não tem qualquer tipo de preocupação ou consequência com relação a isso. Mas, com relação aos indocumentados, a melhor forma de resolver o problema deles é impedir que novos entrem. Certo? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.